Olá pessoal mais um super vídeo aqui no canal Cigano Igor aqui o nosso tema de hoje é como ele ou ela está com a rival vamos descobrir como essa pessoa que você gosta está com seu rival ou com a sua rival tá bom lembrando que é uma tiragem para várias energias então adapte a sua situação quero lembrar vocês também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá bom pessoal se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar tá bom e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vamos descobrir como ele ou ela está com seu rival ou com a sua rival tem quatro cores aqui faça a sua opção 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 número 1 é o diamante dourado opção número 2 é o diamante vermelho opção número 3 é o diamante verde opção número 4 diamante rosa faça a sua escolha mentaliza a cor que você mais sentir afinidade tá bom vamos dar início aqui para você que escolheu o diamante da cor dourada como ele ou ela está com a sua rival ou com seu rival o tarô responde para você aqui agora mentaliza essa pessoa traz energia dessa pessoa para cá fala para mim aí nos comentários deixe escrito aí aonde você mora qual o seu nome da onde você está falando para saber até onde nossos vídeos estão chegando tá bom o cristal dourado para você que escolheu o cristal dourado vamos ver como ele ou ela está com a sua rival ou com seu rival lembrando que antes da nossa tiragem começar todos os decks são preparados tá por isso que eu não fico horas embaralhando aqui o deck ok pessoal e dito isso vamos daí início a nossa de super tiragem e quem tá gostando do canal coloca nos comentários aí muita gente assiste mas pouca gente se inscreve infelizmente né e como ele ou ela está com a sua rival ou com seu rival vamos ver aqui para você que escolheu a opção do diamante dourado do cristal dourado pessoal como ele ou ela está com a sua rival essa pessoa que já pensa em deixar realmente essa pessoa para trás esse ser humano esse ser humano aqui é uma pessoa que não consegue desapegar de você tá e esse ser humano entende que o relacionamento dele ou dela não vai ser igual que tinha com você porque essa pessoa é que ele ou ela está no momento e é por mais que tenha momentos que eles estejam bem a maioria do tempo eles não estão muito 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 legal não entendeu pessoal é o seu antigo parceiro ou parceira tenta sim levar esse relacionamento adiante mas muita briga muita confusão tá por mais que essa pessoa queira está bem nesse relacionamento não consegue porque também tem a sua essência ainda essa pessoa lembra muito de você e nutre ainda sentimentos por você por isso esse relacionamento deles vive de altos e baixos tem momento sim que eles ficam bem se comunicam bem mas tem momentos que as coisas desandam totalmente mas enfim o que segura lá o relacionamento deles lá é o sexo tá gente é o lado sexual que segura ele está tá e eu vejo que querendo ou não essa pessoa hoje é quando pensa em você ainda ainda pensa com amor por mais que esteja em outro relacionamento essa pessoa ainda te deseja tá e a sua rival ou seu rival ainda sabe disso e é onde tem os problemas tá onde tem as dificuldades mas enfim o relacionamento deles passam por brigas passam por dificuldades e momentos de paz tá o que eu posso dizer para você haverá algum tipo de mudança que vai fazer esse ser amado tem que tomar algum tipo de decisão da vida dele ou na vida dela tá vem aqui a carta do mago falando falando de magia falando de feitiço falando de alguma coisa que você possa estar fazendo ou seu rival a sua rival que fez uma magia fez uma manipulação espiritual para poder ter essa pessoa só por isso que eles estão juntos porém eu posso garantir para você que haverá um momento tá aonde seu ser amado ou a sua ser amada vai ter uma clareza e vai partir para uma conversa franca com esse ser humano lá tá e quando essa conversa acontecer é onde novos rumos a pessoa que você gosta vai tomar ou seja está chegando o momento deles dois colocarem a carta na mesa para poder resolver a situação deles porque o seu ser amado aqui para a maioria das energias sabe que está sendo manipulado espiritualmente ou desconfia tá que alguma coisa está acontecendo que não é normal ele está da forma que está ele ou ela está da forma que está e por isso esse ser amado nos próximos dias vai tomar algum tipo de atitude para ter uma conversa uma conversa franca com essa pessoa que é o seu rival ou a sua rival toda vez que as coisas tende aí para esse lado o lado de resolução o lado de esclarecimento a sua rival ou seu rival acaba fazendo tudo isso acabar em momentos sexuais aonde a pessoa se deixa levar porém vai chegar o momento que as coisas vão sim tá é e para tomadas de decisões ir para os esclarecimentos tá porque porque o seu ser amado ou a sua ser amada não aguentar mais a situação da forma que tá e hoje essa pessoa já tem um arrependimento por ter terminado com com você por ter se separado de você e essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito e tem a pretensão de tomar algum tipo de decisão nos próximos dias como eu falei haverá aí uma conversa entre eles haverá um esclarecimento tá aonde essa pessoa não vai guardar a língua essa pessoa vai falar tudo que pensa tudo que deseja porque o seu ser ser amado ou a sua ser amada já desconfia que está sendo manipulado ou manipulada espiritualmente então cenas dos próximos capítulos vão acontecer e você vai ficar ciente de tudo mas as coisas estão como você queria que estivesse lá as coisas estão pegando fogo entendeu gente e sim haverá essa conversa e nos próximos dias eu vejo você tendo alegrias merecidas por algo que você vai ficar sabendo que ocorreu lá na casa do seu rival ou da sua rival sei que você está rindo nesse momento mas é isso né justiça é feita né gente pode demorar um pouquinho mas a justiça é feita lembrando se não combinou com a sua realidade assista qualquer outro tipo de trabalho montinho ou participe da nossa promoção aonde eu sigando Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta dada por gravação de áudio ou gravação de um vídeo pelo WhatsApp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa vários áudios de clientes para comprovar a eficácia dos nossos trabalhos coloque seu nome aí na corrente de oração que hoje vai ser feito para Dona Maria Padilha coloque os seus pedidos coloque tudo aquilo que você deseja que venha para você o mais rápido possível que a sua espiritualidade possa trazer para você todos os seus desejos tá bom Cristal da cor vermelha quero mandar alô por pessoal da Bahia pessoal de Salvador feira de Santana pessoal participando em peso pessoal do meu Rio de Janeiro São Paulo Goiás Mato Grosso Paraná Curitiba Recife muita gente ligada no canal pessoal hein para você que escolheu o cristal vermelho ele é como é como é como é que tá tá lembrei como está a vida do ser amado lá ele com a sua rival o que está acontecendo na vida deles lá gente vamos ver e como anda as coisas entre ele e ela lá ele ela ele como está a vida do seu ser amado com a rival com a rival ou com a rival será que eles vão se separar gente mentalizei o cristal vermelho para você que fez a sua escolha pelo cristal vermelho como anda a vida deles lá pessoal o que vai acontecer como eles estão a justiça vai ser perfeito mentalizei traz para cá a energia deles e como anda a vida do seu ser amado com a rival o tarot responde agora para você e vamos ver aqui bom então pessoal para você que fez a sua escolha aqui pelo cristal vermelho deixa eu beber meu cafezinho aqui sem café não dá bom então pessoal para você que fez a escolha pelo cristal vermelho e como anda o relacionamento deles lá pessoal posso dizer também que as coisas não estão bem iniciamos com a carta das sombras a carta do diabo o que quer dizer isso igual é bom pessoal essa pessoa lá e eles estão passando por um relacionamento com muito ciúmes com muita cobrança com muito desejo muito tesão com muita briga com muita confusão tudo em excesso tá e isso tá começando a deixar as coisas bem complicada para eles tanto que o seu ser amado a sua ser amada está pensando muito no que fazer muitos momentos eu ser amado fica isolado fica sozinho no canto ou sozinha pensando na escolha que fez pensando no que fazer pensando como pode melhorar existe uma energia de atormento andando a vida deles claro muitos de muitas dessas energias é praga sua algum tipo de trabalho ou é a magia ou é feitiço alguma coisa você pode ter feito também tá claro algumas pessoas nem todo mundo mas o fato é que as coisas lá não estão tão boas as coisas é está tendo uma energia de perturbação tá e aqui eu falo o seguinte esse ser amado essa pessoa que você gosta está pensando bastante em tomar algum tipo de decisão por não aguentar mais as coisas da forma que estão tá essa pessoa está isolada está fria ou frio o relacionamento não é mais o mesmo tá apesar de ter momentos muito sexuais aonde as coisas fluem mas depois não vale a pena nada então essa pessoa já está realmente querendo tomar algum tipo de decisão o seu ser amado ou a sua ser amada já falou para essa pessoa que as coisas tem que melhorar já existe conversas que falam de separação lá entendeu as coisas realmente estão desandando para pessoa que a sua rival ou seu rival o seu ser amado está com falta de clareza está com indecisão as coisas estão paradas tá esse ser amado ou essa ser amada está sofrendo arrependido também tá ou arrependida e eu posso te dizer que essa pessoa tá prestes a tomar algum tipo de decisão que vai trazer uma mudança forte para essa situação cinco de copas o que cinco de copas fala arrependimento desapontamento o seu ser amado está desapontado com a sua rival ou com seu rival está insatisfeito tem uma energia de decepção forte aqui rondando tá e veja que é esse relacionamento tá independente se o ser amado volta para você ou não esse relacionamento deles não vai para frente tá porque começou de maneira errada e quando começa de maneira errada não tem como fluir gente então que está sendo falado aqui os problemas já começaram as dificuldades já começaram e quando começa a dificuldade realmente as coisas começam a ficar mais séria e a espiritualidade 20 dizendo que você vai ter notícias em breve tá de mudanças que ocorrerão na vida deles lá que vai realmente te deixar feliz tá eu vejo na carta da imperatriz é algum problema relacionado a uma criança relacionado a sua rival ou seu rival aonde essa pessoa vai usar essa criança para tentar segurar o seu rival ou a sua rival para quem sabe que eles não tem uma criança a pessoa vai fingir que tá grávida ou vai querer engravidar alguma coisa relacionada a criança tá então essa pessoa vai tentar usar de todas as demais para não perder o seu ser amado ou a sua ser amada fato é que as coisas desandaram as coisas estão ficando de ruim para pior tá a carta seis de copas fala pra gente que realmente esse é o ser amado a pessoa que você gosta ainda sente saudade de você recorda tá essa pessoa está lamentando pela decisão que tomou pelo que fez e não consegue ainda te esquecer porque tem bastante apego a você ainda mais com a situação que ele ou ela está passando no momento que ele não é nada boa na situação que está realmente deixando ele ou ela de cabeça de cabelo em pé né a gente tá muito difícil a situação deles e esse é o atual cenário do seu ser amado com a rival entendeu não é nada da forma que você tá pensando da forma que eles postam que eles demonstram as coisas não estão boas e essa energia já está um tempo tá só que conforme o tempo passa energia vai aumentando né porque eles não vão fazer nada para resolver isso e a tendência aqui também é de separação tanto que a sua rival ou seu rival já está usando de artimanhas para tentar segurar o seu ser amado eita rapaz essa foi tiragem do cristal vermelho se você achou que não combinou com a sua realidade assista qualquer uma das outras duas tá ou participe também da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal deixa o seu nome para a corrente de oração que hoje é com a dona Maria Padilha coloque os seus pedidos coloque se você aceita a sua felicidade se você aceita a prosperidade se você aceita o amor na sua vida coloque sim eu aceito e receba tudo que o universo tem para te dar eita coisa boa vamos agora no cristal verde como está a vida do seu ser amado com a rival como está a vida da rival com o seu ser amado traz para cá sua energia mentaliza o seu ser amado mentaliza essa pessoa que fala que você gosta que você ainda ama ou simplesmente que você quer saber a vida dele ou a vida dela para você que escolheu o cristal verde o tarô vai revelar agora para você pessoal vocês estão gostando do canal fala para mim o seu bairro sociedade da onde você está falando fala qual é seu nome quanto a sua história vamos se conhecer aqui e quanto a sua história fala para mim quem você é e vamos lá pessoal para você que escolheu aqui o cristal da cor verde e vamos ver que como anda a vida da rival do rival com seu ser amado é engraçado que as três tiragens sair o ar de espadas falando de conversa franca falando de verdade falando de atitude é incrível como os oráculos eles respondem que a gente pergunta para você que escolheu aqui o cristal da cor verde como anda a vida do ser amado com a rival bom pessoal aqui iniciamos a tiragem com a carta da justiça pessoal o que que a carta da justiça quer te dizer bom o seu ser amado com a rival por mais que eles tentem tá é ficar bem tentem levar uma vida boa uma vida tranquila querendo ou não tá ele ele ou ela lá a rival ou seu ser amado vai ter que tomar uma decisão e usando a honestidade tá por quê porque eu falo para você é a pessoa já está pesando o relacionamento já está pensando no relacionamento e quando a pessoa para para pensar no relacionamento o relacionamento fica pesado tá e para ter o equilíbrio eles vão ter que tomar algum tipo de decisão tá por isso que eu acho que isso é uma carta da conversa franca e da atitude ali falo para você o seguinte é e as coisas lá não estão tão desfavoráveis tá como estavam na opção uma opção dois eles estão sem se dando bem vejo aqui eles tendo uma conversa para tomar algum tipo de caminho algum tipo de atitude sim a vida deles não estão ruim estão bem e vejo aqui ele ou ela tendo algum tipo de vitória mas o que acontece aqui é o seguinte eles estão se dando bem só o que que vai ocorrer aqui é algum tipo de traição tá eu vejo um deles traindo ou sendo traído tá ou pode ser até mesmo querendo voltar para você porque depois de uma conversa eu vejo o seu ser amado fazendo uma coisa que já está planejado que tem a ver com o passado e o passado dele é você essa pessoa vai buscar saber de você eu vejo que vai ter algum tipo de fofoca que vai trazer algum tipo de movimentação favorável para você eu vejo que alguém vai falar alguma coisa para o seu ser amado ou para rival relacionado algum tipo de traição alguma coisa que aconteceu lá e isso vai mexer muito com o relacionamento deles vai ser aonde você vai ter algum tipo de vitória baseado no que está sendo falado que está sendo falado para você porque alguém está mentindo nesse relacionamento deles lá entendeu alguém está fazendo alguma coisa que não é legal e isso vai ser descoberto nos próximos dias e falo para você essa pessoa você vai ter uma notícia fresquinha dessa situação que está sendo relatada para você nos próximos dias tá pode estar demorando você pode estar achando que a justiça não existe mas existe sim e esse ser amado aqui vocês ainda vão ter uma reconciliação você não vou ficar juntos tá essa pessoa te deseja basta quebrar a cara lá e essa pessoa volta para sua vida algum tipo de fofoca está acontecendo ou vai ser descoberto alguma coisa algum fato que vai favorecer você tá e essa pessoa volta volta para você volta com te dando mais atenção volta tentando ser um ser humano melhor porque na verdade ainda te deseja tá e vai querer fazer as coisas diferentes e vai agir com honestidade para muitos de vocês é a a rival ou rival que vai trair essa pessoa tá para algumas pessoas é diferente a sua ser amado que vai trair a rival pode ser com você aí você adapte a sua situação mas alguma coisa vai ser descoberta que vai favorecer você tá nessa situação então no momento as coisas lá estão boas estão fluindo porém alguma coisa tá em até um mês um mês e pouquinho aí dois meses no máximo de uma a dois vai ser descoberto alguma coisa que vai virar uma fofoca um brigalheiro e isso vai mexer muito com essa situação volta aqui no canal para contar para você do cristal verde e lembrando é uma tiragem generalizada se não combinar com a sua história assista o outro mantinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta é a gravação de áudio gravação de vídeo pelo WhatsApp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa tá e fala para mim da onde você está falando qual é o seu nome qual é a sua cidade qual é seu bairro eu sou o cigano Igor quem é você como está a vida dele ou dela com a sua rival mentaliza aí ele volta para você eles vão se separar o tarot revela para você do cristal rosa e coloque o seu nome na corrente de oração para Dona Maria Padilha abençoar você trazer para você caminhos felicidades eu acredito na Dona Maria Padilha você lembrando que todos os oráculos são preparados para nós antes da nossa tiragem começar por isso que eu não fico aqui embaralhando a vida toda ok e como está a vida dele ou dela com o seu rival ou com a sua rival traz para cá sua energia pensa neles para escolher tá pessoal e vamos ver e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like ativar o sininho com isso você ajuda o canal e o canal crescendo quem ganha são vocês tá bom para você que escolheu aqui a opção 4 o cristal da cor rosa como está a vida dele ou dela com a rival pessoal o relacionamento deles tá é começamos com a carta 3 de paus 3 de paus fala e eles estão bem eu não posso mentir aqui tá e tem oportunidade de crescimento entre eles no momento as coisas estão fluindo de uma forma boa tá então o relacionamento deles não está ruim não posso mentir para você mas eu vejo que é é muito a base de sexo entendeu muita base de atração física então esse relacionamento lá tá por enquanto ele vai durar sim não posso mentir tá eu vejo que é um relacionamento aonde eles fazem coisas sexuais que vocês não faziam tem muita coisa envolvida com fantasia com outras coisas aí e isso tá sendo uma novidade ainda precisa ser amado e é uma coisa que prende muita pessoa que você tinha porque é uma coisa diferente de tudo tá porém tá estou falando que hoje está muito bem só que não dura porque na carta 5 de ouro daqui fala que está preste tá esse relacionamento tem algum tipo de sofrimento algum tipo de tristeza como eu falei o relacionamento está bom na área sexual na área de de fantasia saiu do só que nem tudo é sexo né gente saiu do lado sexual aonde começa a vir os problemas tá então tem momentos que a sua pessoa lá o seu ser amado fica triste sente sozinho e lembra de você porque de uma forma geral você completava ele nos outros setores tá inclusive no amor também você só não fazia algumas loucuras na área do amor entendeu porém essa pessoa ainda está presa você pensa em você porque não superou esse afastamento tá então o que eu posso te dizer futuramente você vai ter uma oportunidade de conversar com o ser amado porque eu não vejo ser amado muito tempo nesse relacionamento porque é um relacionamento que não traz para ele a base para ele ou para ela tá pessoal a base confiança total essa pessoa não confia no seu rival ou na sua rival na área sexual é maravilhoso mas como toda novidade uma hora passa a tendência que essa novidade passe e aí o ser amado aja com o coração e no coração do ser amado da sua ser amada o desejo de renovação com alguém do passado que essa pessoa tinha uma família ou queria ter uma família que no caso é você demora mais um pouquinho tá mas eu vejo uma nova oportunidade aparecendo para vocês e o ser amado tá pessoal entenda não é agora eu não estou aqui para falar coisa bonitinha estou falando para você que no momento o relacionamento do seu ser amado com a rival está bom sim na área sexual ele se completam por fantasias de coisas coisas que você não fazer só que não é uma coisa que dura muito tempo é uma coisa momentânea é uma coisa diferente e mas tardar dois três meses você vai ter algum tipo de movimentação favorável em relação a esse ser de luz que você tanto ama essa foi a tiragem do cristal rosa se você achou que não combinou com a sua energia o ideal é você fazer uma consulta somente com a sua energia faça uma consulta completa ou participe da promoção de cinco perguntas WhatsApp tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas se inscreva no canal deixe o seu like e um beijo do cigano Igor e aí e aí o